Olá moras, lindas, lindas, lindas e lindas E hoje eu vim com um vídeo de uma nutrição caseira que eu peguei no canal da Virgínia E eu prometi ela que vim fazer e vim gravar pra vocês, certo? Essa hidratação caseira Como você pode ver, os ingredientes aqui do meu lado, né? O que é que vai levar? Então, a única primeira vez que eu fiz hidratação Com maionese no meu cabelo foi quando eu fiz aquela misturinha de maionese com ene Tá? Quando eu usava ene foi a única coisa que eu usei com maionese Então, como eu fiz minhas luzes inversas hoje Eu acabei de lavar o cabelo, tá? O vídeo da luzes inversas tá aí já no ar pra vocês Eu acabei de lavar o cabelo E agora eu vou hidratar E o cabelo tá aqui assim molhado, tá? E agora vamos lá hidratar esse cabelo E pra fazer essa hidratação caseira Eu vou usar creme de leite Certo? Eu vou usar o Scala SOS Pro estutano fortalecedor Que é esse aqui da Scala Vou usar duas colheres de sopa de leite em pó Minha mãe nem viu eu pegar o leite em pó E a maionese Certo? Minha maionese tá gelada Então, eu vou misturar tudo isso aqui na cumbuquinha, tá? E junto com a maionese eu vou burrifar Cinco vezes um pouco de caratina líquida Certo, meninas? Então, vamos lá fazer a nossa misturinha A nossa hidratação caseira de hoje Vamos lá pra nossa mistura Creme Scala Vocês vão botar a quantidade do creme ideal Pro teu tamanho do cabelo, tá? O meu eu vou despejar assim Porque eu já sei qual é a medida que eu quero Tá, meninas? Você bota aí a quantidade pro teu cabelo No máximo duas colheres de sopa cheia Tá? A maionese Duas colheres também de sopa Cheia de maionese Leite em pó Como eu já falei Aqui tem duas colheres de leite em pó Creme de leite Duas colheres também Vou colocar mais um pouquinho Vou comer creme de leite com doce de goiaba E a caratina líquida da aninha de gode Eu vou barrufar cinco vezes Um, dois, três, quatro, cinco Vamos lá misturar essa bagaça Como diz minha cunhada, esse bolo Misturar bem até misturar todo o seu ambiente Minha maionese estava na geladeira Eu esqueci de tirar Então vamos lá Também não vai ficar Fica assim essa pastinha E vamos lá passar no cabelo Eu fiz demais, gente Mistura demais Vamos, chorou bem E agora vamos passar Na bagaça dos cabelos E agora vamos lá E agora vamos lá O resultado da nossa hidratação de maionese Eu estou com a minha roupa Porque eu fiz o vídeo tudo no mesmo dia E eu vim fazer o resultado de cada um Que foi o vídeo das luzes inversas E o vídeo da maionese Que eu fiz tudo no mesmo dia Então vamos lá O resultado aqui sim foi esse Certo O cabelo está super hidratado Maleável, super macio Como eu falei no vídeo anterior Minhas pontas estão bastante mega hiper Ressecadas, tá? Mas o cabelo em si está bem hidratado Bem macio, né? Não estão ressecados Mas aqui eu vou tratar com óleo de coco Não vou fazer vídeo de uniquitação com óleo de coco Porque eu já tenho vídeo de uniquitação com óleo de coco Da hidratação de maionese Não ficou cheiro de maionese no meu cabelo Nem de creme de leite Certo? Não ficou cheiro E hidratou bastante Eu deixei por uma hora de relógio A misturinha no cabelo Depois eu enxaguei bastante E condicionei Tá? Deixei secar o natural E fiz uma touca de meia E o cabelo ficou assim Pra vocês verem Super aprovado A hidratação Da minha linda, maravilhosa amiga Diva Virginia Que é a hidratação de maionese Gostei, tá? E vou fazer ela cada 15 dias Porque o meu cabelo gostou Igual a outra de leite Da de leite Meu cabelo amou Então é isso aí, meninas Espero que tenham mais resultado De mais um vídeo Até a próxima Um beijo, um cheiro Fiquem com Deus Fui, pai, que eu fico